Cantava antigamente Para expandir a alegria No tempo em que vivi Rizou minha mocidade Tal qual os passarinhos Soltava meus trinados E ingênuos dos cuidados Tudo felicidade Tal qual os passarinhos Soltava meus trinados E ingênuos dos cuidados Tudo felicidade Deixei o teu olhar Perdido nos meus olhos Que para mim foram escolhos De tão dura paixão Hoje já não te olho Já não te quero ver Basta-me para sofrer Ver-te com o coração Hoje já não te olho Já não te quero ver Pois vendo-te a ti Eu vejo O mundo inteiro E se mais nada vejo Nada melhor sem ti Pois vendo-te a ti Eu vejo o inteiro E a saudade é como a luz Que o sol já morto deixou A saudade é como a luz A saudade é como a luz Se o apagar de uma chama Uma agonia traduz Se o apagar de uma chama Uma agonia traduz No coração de quem ama A saudade é como a luz No coração de quem ama A saudade é como a luz Saúde de alguém ausente O que esqueceu ou mudou Saúde de alguém ausente O que esqueceu ou mudou É como a luz do poente Que o sol já morto deixou É como a luz do poente É como a luz do poente Que o sol já morto deixou É no céu ainda a cor É o milagre da luz É no céu ainda a cor É o milagre da luz É no peito Ainda a amor É presença Embora cruz É no peito Ainda a amor É presença Embora cruz O poente É como o que o fim do poente O que o sol já morto deixou O poente é como o que o fim do poente O que o sol já morto deixou 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 Mas soube a luz ainda Na alma de quem ficou E adorei-te e acreditei No bem que eu ambicionei De um amor sinceridade E adorei-te e acreditei No bem que eu ambicionei De um amor sinceridade As tuas promessas Puras e o calor das tuas ruas Tinham a luz da verdade As tuas promessas Puras e o calor das tuas ruas Tinham a luz da verdade Mas um dia te esqueceste De tudo o que me disseste Em confissões tão ardentes Mas um dia te esqueceste De tudo o que me disseste Em confissões tão ardentes Iludiste duas vidas Com mil palavras fingidas Que não sentiste nem sente Iludiste duas vidas Com mil palavras fingidas Que não sentiste nem sente Ao contemplar o passado Ao contemplar o passado Como um golpe já fechado Que ainda sinto doer Ao contemplar o passado Como um golpe já fechado Que ainda sinto doer Vejo em teus falsos carinhos Que as rosas têm espinhos E também fazem sofrer Vejo em teus falsos carinhos Que as rosas têm espinhos Meu amor, olha pra o mar Para veres a cor dos olhos Que ao nasceres Deus te deu Olha bem longe e verás Como a longe se confundem As cores do mar e do céu Olha bem longe e verás Como a longe se confundem As cores do mar e do céu Ao meu pobre coração Onde toda a escuridão Só tem brilho um olhar teu Gostava de ser ceguinha Guiada na vida minha Pelos olhos que Deus te deu Gostava de ser ceguinha Guiada na vida minha Pelos olhos que Deus te deu Fui numa pressa ao Senhor A minha vida de pôr Aos pés da Sagrada Cruz Dava a minha vida a Deus Se me desse os olhos teus Que à minha vida dão luz Que à minha vida dão luz Dava a minha vida a Deus Se me desse os olhos teus Que à minha vida dão luz Deus ouviu a minha oração Tão feita de devoção Tão magoada e sem ti Deu-me a luz dos olhos teus Sou feliz graças a Deus Tenho luz na minha vida Deu-me a luz nos olhos teus Sou feliz graças a Deus Tenho luz na minha vida Tenho luz na minha vida Ai, endoidados por mim Ai, endoidados por mim Que te roubei o sossego Por serem tantos cuidados Que te roubei o sossego Por serem tantos cuidados Tem saudades a janela De onde eu te esperava à noitinha Ai, tenho saudades dela Ai, tenho saudades dela Ai, tenho saudades dela De lá te vi embrulhado Na tua capa velhinha De lá te vi embrulhado Na tua capa velhinha Tem saudades o mundo Tem saudades da janela Tem saudades da janela Tem saudades da janela Tem saudades da janela Que vi um dia Que sentia um grande amor E de paixão Coração Estalar de dor Rosa em jeita Sem mãe, sem pão, sem ter nós Que vida triste e chorada O teu destino te deu Rosa em jeita Rosa humilde e perfumada E afinal desventurada Quem és tu? Rosa em jeitada Uma mulher que sofreu Uma mulher que sofreu Uma mulher que sofreu Pobrezinha Ainda que Uma ilusão Alguém que amava Em quem sonhava Uma paixão Mas esse alguém Por outro bem Se apaixonou E assim fiquei Sem ele que amou Que me enjeitou Rosa em jeita Sem mãe, sem pão, sem ter nós Que vida triste e chorada O teu destino te deu Rosa em jeitada Rosa humilde e perfumada E afinal desventurada Quem és tu? Rosa em jeitada Uma mulher que sofreu Rosa em jeitada Rosa humilde e perfumada E afinal desventurada E afinal desventurada Quem és tu? Rosa em jeitada Uma mulher que sofreu Uma mulher que sofreu Dois Um 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Eu sei que no céu profundo Nunca brilhou a minha estrela Sinto que a vida do mundo Jamais poderei viver Sinto que a vida do mundo Jamais poderei viver Penso que a vida que vivo Não passa do menos ano Pois não encontro motivo Do bater do coração Pois não encontro motivo Do bater do coração Creio viver sem ter vida Viver vida sem alento Tal como foi a caída Andando ao sabor do vento Tal como foi a caída Andando ao sabor do vento Não quero sofrer a sorte Nesta massinha contida Prefiro pedir à morte Que me leva a outra vida Que me leva a outra vida Prefiro pedir à morte Que me leva a outra vida 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 De um estudante londego Ela sorrindo parada E ela correr sem sossego Ela sorrindo parada E ela correr sem sossego Perde-se o rio no mar Mas o sol vai o buscar E a nuvem chora no mundo guia E aquele amor recomeça O rio perdido volta ao caminho O rio perdido volta ao caminho O rio perdido volta ao caminho E o estudante londego 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 Já à tarde quando passava Ouvi alguém a gemer Naquela rua sombria Era o fado que chorava Porque lhe foram dizer Mataram a moraria Era o fado que chorava Porque lhe foram dizer Mataram a moraria A tradição conduída Também chorava por ver O amigo desolado E dizia E dizia É lei da vida Vem o futuro a nascer E vai morrendo o passado 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 Enquanto houver portugueses, ninguém diga em Portugal que vai morrendo passar. Enquanto houver portugueses, ninguém diga em Portugal que vai morrendo passar.